Olá, peruas do meu Brasil! Eu sou Desi Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e por que não seguir o canal, inferno, tanto tempo que eu peço e vocês ainda não seguem? E no vídeo de hoje... Se prepara, prepara o coração, porque tem lácrevindo amor de foguete. Estarem recebendo uma queen mórbida. Mande notícias do mundo de lá. Ela que recebe fantasmas, espíritos e outras adjacências em seu belíssimo corpo. Que hoje eu fiquei sabendo que ela vai flutuar igual a mim. Hoje vai ser uma coisa mamíferas. Mamíferas de outro mundo, ó. Só os Patreon online. Eu estou falando e a Katrina Adams, aplaudo pra Katrina Adams! Quem tem peito balança, quem tem peito balança. Ai, pode fazer um flash móvel de peitão balançando? Ai, mamãe, obrigada pelo convite e obrigada também pela dica do cirurgião. Um beijo, doutor Cláudio. E o Pitangui, que tenho certeza que foi uma cirurgia espiritual, inclusive. O que aconteceu? Ele morreu. Gente, recebi hoje Katrina aqui no canal, que a gente vai fazer nossa velha e polêmica ali. Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou falar os meus cinco e Katrina fala o cinto dela. Eu me responsabilizo pelo que eu vou falar. Não é toa que eu divido o microfone com uma outra menina. Então, eu não tenho, sabe, esse negócio de estrelismo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim… Opa, não tem os direitos autorais, eu acho. Olha, se esse canal cair, amor… Já desmonetizou, só com esse belo par de pecholas, querida. Já desmonetizou. Ai, que nada! Eu acho que dá, ó. Entendeu? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu sou uma embalagem. Eu trabalho com imagem. Mas primeiro, Katrina, eu quero saber se você se considera uma performer girl. Acho que sim, né, que eu inclusive conheci você por conta de uma performance sua, você dublando lá a Barbie Girl, a Barbie fascista. Ai, esconde na fanbase. Yes, Queen, eu sou. Eu me considero uma performer. Inclusive, eu, bicha, não sei você, mas eu tenho sofrido muito por causa dessa pandemia. Horrores, horrores, horrores. Que saudade de um palco, mulher, de um fervo, de uns gays gritando, né. E eu sei que a senhora também é muito performática, muito drag de boate, sim. Então, me considero sim uma performer, graças a Deus. Então vamos nós, como performers, falar quais são os nossos lip-syncs favoritos. Mana, eu quero que você me fale quais são os seus critérios, Desiree, pra ti o que é necessário, o que é importante para um lip-syncs ser bom, pra ser considerado um lip-syncs icônico. Catrina, ótimo você perguntar. Eu ia falar isso ao longo do vídeo. Eu considero, não só aquelas acrobacias, não só tudo aquilo, eu considero também o contexto das coisas. Porque a gente está assistindo um viagem de show, então a narrativa, ela também vai contar ali. Então, óbvio que vou considerar o show, a performance e tudo ali, a sincronia, todas essas coisas aí. Mas eu também vou considerar, assim, coisas que me marcaram, coisas também que marcaram a própria história do programa. Então, tudo isso aí vai estar mais ou menos aí nos critérios que eu vou usar como os meus melhores clipes. Em quinto lugar, pra mim, tá um lip-syncs que envolve narrativa, envolve tanta gente… Nossa, esse lip-syncs é muito épico. Tem literatura, tem poesia, tem… Tem tudo, amor. Tem um… Olha, é um open bar de situação acontecendo ali dentro. E eu estou falando do lip-syncs da Coco Montress versus Alissa Edwards, que eu tenho certeza que todo mundo lembra desse lip-syncs. Você acha o quê, Catrina? Eu acho lendário. Eu acho apenas lendário. Quando você fala em melhores lip-syncs da história, é um dos primeiros que vem na cabeça, né? Nossa, é tudo. Aquele rodar, sabe? Do negócio de Coco Montress. Aquela girada que Alissa Edwards dá, aquele espacate triplo que ela cai no chão e gira 35 vezes. Que até a Dix não soa, ela fica impressionadíssima ali no confessionário. Gente, não tem como. É muito épico. É muito épico. O meu quinto lugar, eu acho que vai pra um lip-sync recente da última temporada da… da décima terceira temporada, eu acho. É, entre a Candy Muse e a Simone. Eu amo aquele lip-sync. Que música que é? Eu tô um pouco colocado… É o Work For Home das Fifty Harmony. Não, é Boss. Boss das Fifty Harmony. Isso, é Boss. Ah, é Boss. Eu acho uma música ótima, uma música super de boate, assim, pra balançar o peito. E eu gosto muito desse lip-sync, porque ambas se destacaram. Tanto que as duas ficaram, né? Ninguém foi embora. E eu gosto muito… Mas assim, botando a polêmica no babado aí, Katrina. Se você tivesse que desempatar, assim, não colocando desempenho, não colocando histórico, nada dessas coisas aí. Baseado só na performance. Quem você daria o win? É só a performance ali. Quem você daria o win ali? Eu daria pra Simone. Porque o que eu acho incrível da Simone… Eu amo os lip-syncs dela. Também. Eu acho que não é necessário… Claro, o RuPaul também difundiu um pouco essa cultura da pirueta, do espacate, do circo do seu Léo. Eu acho que isso não é necessário pra um lip-sync ser incrível. E a Simone, ela faz… A Simone… A Simone, ela faz um negócio que eu acho incrível, que ela tem muita expressão e realmente é um lip-sync. Muita! Muita! É uma sincronia labial. Parece que ela tá cantando, ela conhece cada batida da música e os movimentos que ela faz. E pra mim, o critério principal pra um lip-sync ser bom é o entretenimento. Eu fico entretida vendo ela. E isso, pra mim, é incrível. E não precisa apelar, sabe? Sem o review, o Mirabolante, sem parafernália, não tá dando pirueta. Só assistindo ela ali, eu já fico entretida e eu acho a Simone incrível nisso. Então, pra mim, ela ganhou aquele lip-sync. Mas foi uma performance ao todo muito boa de assistir. A Candy Mills também tá incrível. A Candy Mills no chão. Sim. É, é babadeira. Eu amo aquele lip-sync. E em quarto lugar, pra mim, tá um lip-sync. Foi, tipo, um dos primeiros lip-syncs que marcou muito a minha vida, assim. Era logo no meu início. Eu ainda não era drag. Foi na quarta temporada. E eu estou falando da Dida Ritz e a The Princess. Necessariamente, a Dida Ritz. A The Princess ali tava só dando um step mesmo ali. Pra a Dida fazer os babados dela todos, gente. E fora que ela tava fazendo aquele lip-sync para a cantora, que é a Natalie Poe. Ela tava lá em frente, jurada naquele dia. Infelizmente, não está mais entre a gente. Ih, Katrina. Katrina! Você via lá a Tracy, lá atrás, assim, louca. Que sabor. Jogando lenço. Que sabor. Nossa, amiga, foi épico. Aquele lip-sync foi épico. Sim, é épico, realmente. O mais legal desse lip-sync também é que a Dida Ritz parece que ela colocou a alma pra fora ali. Você enxerga o fogo nos olhos dela, né? E como ela tá ali, proprietária do palco. Presença de palco, desenvoltura, performance, emoção. Emoção é muito importante no lip-sync. Perfeita. Incrível, incrível, incrível. Meu quarto lugar vai pra Mayhem Miller versus a Yuhua Hamasaki. É esse o nome dela? Acho que é. Yuhua Hamasaki. Isso. Que esse é um daqueles casos que uma drag praticamente dubla sozinha, né? Coitada da Yuhua, ela foi um pouco ofuscada. É um lip-sync também. Ela é o caso da Dida e da The Princess, né? É engraçado, as duas, os dois em quarto lugar aí. Ah, pra escolher os meus lip-syncs eu fui um pouco fora do senso comum, assim. Por exemplo, esse da Dida Ritz, a Lisa Edwards, o Coco Montreux. É clássico, assim, né? Eu acho que todo mundo concorda. Então, eu escolhi outros lip-syncs muito bons que eu, como performer, como lip-synker, admiro muito. E eu amei, amei, amei a Mayhem Miller nesse lip-sync. Primeiro que ela é uma performer incrível, ela é muito entertaining, assim. Dá gosto de olhar ela performar, ela é muito engraçada. Sim. E nesse lip-sync também, a fúria com que ela dublou… Bicho, a hora que ela começa a arrancar as penas da roupa, assim… E aquela música da Courtney Love é tão boa, e ela tá com aquela lente branca… Sim! Incrível, incrível. Eu amo, eu amo. Ela tudo. Eu amo. Ai, Catrina, eu fiquei muito feliz. Eu também não considero esse um dos melhores lip-syncs, mas eu tô adorando o viés que você tá usando. Que é uma coisa bem sua, bem o que você acha, o que o Tim mexeu com você e tal. Mas eu amei você trazer esse lip-sync da Mayhem Miller. Porque sim, a Mayhem Miller, ela é uma performance… Ela é uma… Nossa, ela incendeia muito os palcos. Aquele meme dela bicha, só fazendo isso aqui. Só fazendo isso aqui. O meme… The drama start down. Incrível, incrível. Isso eu acho tudo, tudo. Você conseguir preencher a atenção do público desse jeito, só abrindo o olho… Pra mim, isso é assim… Tudo. Em terceiro lugar, um lip-sync desta temporada aí do All Stars, coloquei aí. Porque, gente, se eu não colocar esse lip-sync, eu tenho certeza que eu… sei lá… Vou encomendar a minha morte virtual aí. Porque estou falando da La Garra Strange, da Trinity Kay Bonnet. Precisamente assim, a Trinity, ela arrasou como sempre. Inclusive, tá dando muito azar aí nos lip-syncs que ela tá pegando. Porque ela tá sempre pegando gente que é realmente muito arrasante e tal. E ela não tem ganhado aí os lip-sync. Mas ela é incrível e isso todo mundo sabe. Ela cai a viruca… É… Ela tem que tomar um banho de sal grosso ali que tá babado meio pra bichinha. Perdeu. Você sabe que perdeu. Mas falando da La Gândia… La Gândia retornando depois de tanto tempo. Inclusive, tinha essa coisa aí que rondava de que ela não queria mais ter a imagem dela vinculada no RuPaul's Drag Race e tal. Só que ela volta em grande estilo. Sabe, tudo que foi feito naquele episódio com a La Gândia Estranha foi épico. Aquele lip-sync é épico. Ela tava com fome, ela tava com vontade. Então, toda aquela vontade dela passou pela tela. Chegou até a minha. Eu ficava louca assistindo aquele lip-sync, sabe? Parou, parou o mundo todo. Todo mundo aclamando aquele lip-sync. Nossa, ai, Katrina. Épico, épico, épico. Que bom que ela retornou. Porque a La Gândia também é uma lenda, né, da performance. Uma lenda, uma lenda, uma lenda, uma lenda. Incrível. Espero muito ver ela aí no All Stars, no set, não sei. Mas espero muito ver a La Gândia. Porque, nossa, ela deu tudo o que a gente queria. E ela deu o significado do que é lip-sync as ass, né? O meu terceiro lugar vai para a semifinal da quinta temporada. Que é o lip-sync da Jinx contra a Alaska e a Roxy. Muita gente vai achar que não tem nada de muito incrível nesse lip-sync. Mas eu tenho uma ligação afetiva com esse lip-sync. Porque na época que eu assisti essa temporada, eu torcia muito para a Alaska. Eu sempre amei muito ela. E também a Alaska, para mim, entregou tudo nessa performance. Tudo. Toda a performance corporal. E também dá para ver o fogo, a vontade dela de ganhar. E também eu amo essa música da RuPaul. É a minha favorita. The beginning, this is the beginning. Tell me all the rest of your life. É a minha favorita. E para mim, a Alaska nesse lip-sync, tudo. Tudo, tudo. E também a Roxy está linda. Puta que pariu. A Jinx está ali meio coadjuvante nesse lip-sync. Mas escolhi esse lip-sync porque eu tenho essa memória de assistir essa performance muito novinha. E ficar vislumbrada. Tipo, meu Deus. Meu Deus. É o que eu acho desse lip-sync aí. Quê? E em segundo lugar, para mim, foi um empate. Vou burlar as regras, sim. A Soberba já não combina mais com o meu look. Mas, gente, não tem como não ser um empate. Não tem como não contemplar esses lip-syncs. O primeiro lip-sync do empate é entre a Lisa Edwards e a Tatiana. E o outro é a Sheikulae versus Sasha Velu. Ali, sou emotional. Nossa. São catarses, gente. São momentos. São situações. O da Lisa com a Tatiana, gata. Meu Deus, socorro. Share Up and Drive, sabe? Serviu pop. Feito de só música que todo mundo gosta. Que é tão falado, né? As pessoas falam, poxa, podia ter umas músicas mais pop. Pude ter umas músicas melhorzinhas. E às vezes, contem, não usam tão bem, sabe? Fica aquela coisa muito de música desperdiçada. Mas não foi esse caso. E as duas ali, elas queriam bastante vencer. Foi também um empate. Foi maravilhoso. Não tenho como não colocar esse lip-sync na lista. E o que torna um lip-sync icônico, eu acho, nesse caso, é que é uma performance em dupla, parece, né? Sim. Primeiro que é uma música, como tu falou, é uma farofa, essa música. Tá, farofão. Short Up and Drive, querida. E as duas, elas estão com looks combinando. Uma de preto, uma de branco, né? Com a bota, o maiô, o cabelo loiro. Então, parece que é uma performance em dupla. Parece que é uma girl band, né? Então, é muito bom de assistir. E ninguém ficou pra trás, ninguém ficou ofuscada nesse lip-sync. É incrível, incrível. E meu outro empate aí é a Sheikulay contra a Sasha Velour. Nossa Senhora! Esse lip-sync, além da perfeição que foi a Sasha Velour ali, tira daquela peruca, com aquelas rosas. Que inclusive, isso mudou muito a forma como os lip-sync são colocados. Infelizmente, hoje todo mundo quer ver o review, quer ver essas coisas todas. Às vezes, nem é bem colocado. Mas esse foi muito bem feito, foi muito bem colocado. A narrativa também delas, como eram duas grandes amigas. E também tinha aquela coisa de todo mundo esperando a Sheikulay vencer a temporada. Até por conta do histórico dela. I love it! Nossa, doeu assistir ali, porque eu era time cheio, sabe? Só que não tem como não dizer que Sasha não mereceu ganhar aquele lip-sync. Senhor, como foi épico! Revolucionário! Revolucionário! E é assim que se faz um review inesperado. Exato. Lindo, bem feito. Lindo. Ai, perfeito. A música, que é tudo também. Fizeram jus à música. Nossa, perfeito. Sim, sim, sim. O meu segundo lugar vai para a Dora Delano versus… Ela que já foi citada aqui, Trinity K. Bonet. Bicha! Bicha! E Paula Óbido assistindo as duas, né. Exato, Paula Óbido. Também teve a história lá… Yes. É, que a Dora Delano era mentora do American Idol. E a Paula Óbido era jurada. Toda essa história também é boa, hein, slip-sync. É verdade, tem todo esse contexto, né. Eu não tinha comprado disso. Sim, na frente da cantora da música, as duas entregaram. E também, é uma daquelas performances que elas dublaram em dupla. Tanto que elas interagem no meio da música. Eu amo isso, eu amo. Sim. E pra mim, incrível, assim. E também não consigo entretenimento puro. Eu não consigo desviar o meu olhar das duas enquanto eu tô assistindo. Isso pra mim é essencial. Perfeitas, perfeitas. Incrível, incrível. De verdade, Katrina. Esse slip-sync é maravilhoso. Eu não concordo tanto com o resultado, sabia? Mas ok, eu entendo que a Trench, naquela altura do campeonato, já tava bem gasta, já. Tinha vários slip-syncs, ela não tava entregando tanto. É. Mas, é, foi um slip-sync épico, foi um slip-sync maravilhoso. Eu amo a música, amo de paixão. Sim, que delícia essa música. Perfeita. Perfeita. Sabe? Aqueles negocinhos que eu adoro ficar falando. Katrina Adams, em primeiro lugar. Primeiro, primeiríssimo, primeiro R, primeiro O. Quero saber também daí do povo de casa. Todo mundo comenta aí nos comentários quem foi o maior lip-sync da história pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, é muito bom a gente também colocar daí. E é muito bom também que tem várias opiniões discordando, porque aí contempla muita gente, né? E em primeiro lugar, pra mim, não tem como não ser aquele lip-sync que foi neck to neck. Foi tipo, muito apertado. Foi maravilhoso. Foi um desespero. Eu não sabia pra onde eu olhava. E eu acho que nem os jurados lá. Nossa, que é a Eve e a Brooklyn Heights. Aquele lip-sync. E de uma música pop também, né? Baby, I'm sorry. Sim. Desculpa, desculpa nada. Nossa, Katrina. Esse lip-sync foi tudo. Sim. Tudo. Teve boa dublagem. Teve bons looks. Teve... Teve maluquice. Teve... Teve... Se você tivesse, assim, como desempatar aquele lip-sync, você dava pra quem? Pergunta polêmica. Polêmica, muita polêmica. Ai, bicho, eu não sei. Eu tô tentando pensar que é muito... As duas estão aqui, ó. E também é um desses lip-syncs que você tem gosto em assistir as duas. Nenhuma ali se destacou mais, sabe? Pra mim, não tem como escolher. Eu tenho ascendente em livro. Eu sou indecisa. Não consigo fazer isso. Então deixa pros comentários aí. Comenta em vocês, pessoal. Quem que realmente ganhou esse lip-sync pra vocês. Mas eu quero saber o seu primeiro lugar. O meu primeiro lugar é um dos clássicos. Terceira temporada. Manila Luzon vs Delta War. Pra mim... Pega esse bolo, tira o bolo da chuva. Tira o bolo da chuva, mulher. Tudo pra mim. Nossa, essa letra é isso aí. Vixe, essa música, inclusive, é muito boa. Eu não posso nem lembrar que eu vou querer ficar cantando essa música. Sim, sim. Mac Arthur Park, da Dona Summers. Pra mim, esse lip-sync… Eu consigo escolher uma vencedora, a Manila, com certeza. Mas também… A Delta War também arrasou. Ela não foi mal. E pra mim, esse lip-sync é muito bom. Porque a Manila, nessa performance… O meu gato tá miando aqui, se sair no áudio. Salen, psst… Eu amo muito o Slip-sync porque a Manila, ela entregou um tipo de performance que eu particularmente gosto, muito gosto de fazer também. Que é você pegar uma música bem emotiva ou até triste. E ela trouxe um elemento cômico com as caretas. É. Aquela coisa… Ficava vesga, né? Aquela… Essa coisa… Essa teatralidade, essa coisa teatral da Manila, eu amo muito nessa performance. Então, eu como artista, como performer, admiro muito ela nesse lip-sync. E tudo, 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 tudo pra mim. Muito bom. Foi engraçado. Também foi emocionante porque dá pra ver nela, né? A vontade de ficar. Porque tem todo esse… Elas estão ali dublando pela vida delas, literalmente, né? Pra não serem eliminadas. Então, dá pra ver a vontade dela de ficar ali, a hora que ela borra maquiagem. E pra mim é tudo. É engraçado também porque a Delta também, a hora que ela pega a pulseira… E ela tá com aquela roupa ridícula. É. Horrível. Eu amo. Eu amo, então… Manila de abacaxizona, né. E ao mesmo tempo é engraçado. Eu amo slip-sync. Pra mim é um dos melhores, assim, da vida, da história… Também, também. Concordo bastante. E, gente, esses foram os nossos slip-sync. Os nossos cinco melhores slip-sync de cada um aqui. Cada um contemplou a sua personalidade, seu próprio gosto, suas histórias. O que é que vocês… E é ótimo também porque vocês vão ter opiniões contrárias. Vocês podem odiar o que a gente falou aqui. Pode amar também. E a gente quer saber também o slip-sync. Diriguem nos comentários. É. É. Joga aí, joga aí, joga aí. Katrina, quero te agradecer por estar aqui. Aceito o convite. Vindo aqui gravar comigo pro canal. Amei. Foi muito divertido. Foi tão rápido, né? Inclusive, esse vídeo. Geralmente, a gente grava vídeo horas. A gente praticamente vai fazer uma coisa quase que sem corte aqui. Porque foi bem rapidinho, bem tranquilo. Então, eu te agradecer. E fale aí o que você quiser falar. Divulgue as suas redes sociais, seu canal. Divulgue tudo. Ai, mano. Eu só queria agradecer. Eu tenho muito carinho por ti. Eu amei te conhecer no TNT. De verdade. Muito obrigada. E é isso. Obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. Então, meninas. Eu sou Katrina Adams, finalista do TNT Drag 2 e Miss Antipatia da mesma temporada. Minhas redes sociais são... Ah, não foi nada. Não foi nada. Minhas redes sociais são Katrina com K Adams, com dois D igual a família Adams. Tô no TikTok, tô no Twitter falando merda, desabafando. E me sigam no Instagram, principalmente. E é isso. Muito obrigada, Desirê. Eu amei. Quem tem peito, balança! Quem tem peito, balança! Hum, vai fazer um flash móvel de peitão! Olha, eu tô tão dura hoje, mulher. Tô dura. Hoje eu performaria nada. Volta na bandeja, mulher. Volta na bandeja. Beijo, mulher! Gente, se vocês quiserem fazer parte dos apoiadores do canal, como essas ilustres pessoas aqui que estão apoiando, que estão jogando dinheiro pra gato, que estão fazendo tudo que a gata aí quer pro seu sonho, é só vocês clicarem ali no Tornar-se Membro, que é uma coisa bem chique, e vai ter várias regalias, vai ter várias coisinhas aí que a Piru vai preparar pra vocês. Então, venha pro nosso clubinho. Mas você também, caso não tenha como apoiar, o seu like, o seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição. Vocês também indo lá nas redes sociais da Katrina, que tá aqui no vídeo, mas também tem na descrição. Faz a vida das drags mais feliz, gente. Que nunca se esqueça. Dignidade. Tchau!